Salve lindo, perdão da esperança Salve símbolo Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Rio Querido símbolo da pétua Da amada terra do Brasil Em teu seio famoso retratas Este céu de puríssimo azul A verdura sem par destas matas E o esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Rio Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Contemplando o teu fundo sagrado Compreendemos o nosso dever Que o Brasil com seus filhos amados Poderoso e feliz há de ser Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Rio Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de festa ou de dor Paira sempre sagrada Pavilhão da bandeira Pavilhão da justiça e do amor Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Rio Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil A pro thing I spese o afeto que se encerra em nosso A pro thing I spese o afeto a terra A pro thing I see Deto a terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira E o afeto que se encerra em nosso Os membros de föeste que se encerra em nosso A pro thing I see Para Hell